O skate é mais praticado pelos homens, mas são as mulheres que com seu jeitinho feminino de ser vem dominar no esporte. Um esporte muito praticado pelos homens. O skate vem se popularizando cada dia mais entre as mulheres. Poucos, as mulheres vão se desfazendo de antigos preconceitos e começam a praticar esportes que antigamente eram praticados exclusivamente por homens. O skate é um exemplo disso. Como foi seu primeiro contato com o esporte? Bom, meu primeiro contato foi quando eu fui numa pista. Na verdade, eu não fui para andar, mas os meninos me chamaram para andar. Eu achei que eu não ia conseguir, mas no final acabei tentando e apaixonei. E de onde surgiu a sua vontade? Foi a partir desse momento ou você tinha vontade de conhecer, saber sobre o esporte? Eu tinha curiosidade só, mas eu não cheguei a ter um contato próximo. E depois desse contato é que eu procurei comprar meu skate. E hoje no Brasil existem campeonatos femininos? Não, existe sim a categoria feminina. E tem vários campeonatos no Brasil, em BH, e está crescendo a cada dia. Tem apoio? O esporte tem um apoio? A questão de patrocínio e tudo? Você sempre tem que investir do seu bolso? Não, o apoio em Belo Horizonte ainda é um pouco carente, mas no geral está crescendo no Brasil todo. Você pretende seguir a carreira no skate? Você que estuda também. Qual que é a sua ideia? Você acha que tem uma possibilidade de seguir a carreira no esporte? Tem uma possibilidade. Você tem que ir investindo nisso. Mas eu faço faculdade e tal e levo o skate para a minha vida mesmo como hobby. Mas há sim uma possibilidade, quem sabe? O skate, desde sua criação, é muito mal visto pela sociedade, sendo alvo de vários preconceitos. E mesmo com o passar do tempo, esse preconceito ainda permanece. Quando você decidiu praticar, você sofreu algum tipo de preconceito? A família aceitou numa boa? Não, minha mãe não gostava de jeito nenhum. Pelo fato de eu ser menina, em relação à rua, assim, eu nunca esqueço a frase de um amigo meu, que é um olhar de estudo. Às vezes a pessoa não precisa falar nada, te ofender de jeito, de nenhum jeito. Mas o jeito que ela olha para você, olha para o seu skate que está na mão, você já vê que não gostou. O que você considera como a maior dificuldade do esporte hoje? Ah, eu acho que por mais que esteja crescendo o apoio e tudo, eu acho que tem muito empresário no meio, lojistas, que não são skatistas. Então eles trabalham com o skate muito mais na visão capitalista deles. No tanto que é muito diferente uma loja, que é feita de uma pessoa normal para o skate, e de uma outra que é feita de skatista para skatista. E para você, qual o benefício que o skate te traz, assim? O maior de tudo, tem a questão da saúde, dos amigos, mas foi a personalidade que o skate me deu. Ele moldou em mim certa personalidade que me ajudou a enfrentar momentos muito difíceis da minha vida. Depois de ver as meninas praticando, tentei me aventurar nesse esporte e percebi que não é nada fácil. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho